Fala aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo. Meu nome é Patrick Rocha, mais conhecido como Proxy. E se você não me conhece, já deixa aquele like, se inscreve aí no canal, tamo junto demais. Segue lá no Instagram, arroba Proxy e vem acompanhando mais um vídeo. Tropinha, o seguinte, no vídeo de hoje, mano, eu vou tentar comprar tudo que tiver, mano, disponível pra comprar, mano. Tudo que der pra comprar, meu parceiro, tudo que der. Se der pra comprar, eu vou comprar, meu parceiro, tá ligado? É isso, Tropinha, ó, seguinte, mano, acabei de recarregar essa promoção de 90%, mano. Então, eu recarreguei, mano, 5k de diamante e veio quase o dobro, meu parceiro, veio quase o dobro. Meu Deus, mano, olha quantos diamantes que eu tô aqui, Tropa, olha isso. Pega a visão, chabum. Cê é louco, 9k, 695, mano, eu tô muito perdido, mano. Cê é doido, olha quanto diamante, mano, é muita coisa pra mim, é absurdamente muita coisa. Minha primeira recarga, véi, foi de 6 mil, tá ligado? 6 mil diamantes, eu já tava achando o máximo, mano. Eu consegui gemar minha conta, tipo... Mano, pra mim, minha conta já tá muito braba, tá ligado? Só com esses 6 mil que eu coloquei. Imagina 9k, mano. É, vamos ver o que a gente consegue fazer com esses 9k de Dima, mano. Ó, eu acho que eu vou começar, Tropa, pelo meu Fire Pass, porque eu ainda não tenho passe, tá ligado? E aí entrou um evento, mano, deixa eu ir aqui no Foot Truck, pra mostrar uma parada pra vocês. Olha só, o passe, ele tá 168, mas se eu comprar alguma coisa, aqui ó, gaste 15 diamantes e ganho super cupom de desconto. Eu fiquei sabendo que se eu comprar qualquer coisa aqui, por exemplo, até 15, né, porque eu acho que a maioria é mais que 15, olha lá, ó. Se eu comprar essas 3 caixas aqui de 18, eu já vou ganhar esse cupom, e aí eu volto aqui e compro esse passe por 60 Dimas, mano. Muito barato, muito barato, Tropa, cê é doido. Tem mais vantagens aqui no pacote de Elite, então, eu tô pensando aqui duas vezes, mano, o que que eu vou fazer? Se eu compro o pacote de Elite ou pego o passe por 60 Dimas só, mano. Eu tô pensando aqui, véi. Apesar que o pacote de Elite vem bastante coisa, mano, ainda vem várias recompensas exclusivas, mano. Tropa, eu não vou pensar muito, véi. Eu acho que eu vou direto aqui no pacote de Elite. Pacote de Elite? Ah, vamos no pacote de Elite, Tropa. Vamos no pacote de Elite, tem 9 mil diamantes aí pra gastar. Então, comecei o vídeo daquele jeito, meu parceiro, olha isso. Parabéns. Elite Pass foi comprada, meu parceiro. Desbloqueei um avatar animado exclusivo. Desbloqueei recompensa exclusiva a valor de 10 mil diamantes. Daí, até no outro passe tem, mas suave. Lique vermelho, ó, bateu alguém. Desbloqueei desafios, tem várias paradas. Limite de ouro. Eita, meu parceiro. Ó, panela lenda de Anubis. Ó, já veio várias coisas, mano. Sempre vem várias coisas quando tu libera assim. Já libera direto o pacote, tá ligado? Eita, meu parceiro, o que eu ganhei aí? Que isso, pacote de Faraó. Não, top demais, mano. Top demais. Cê é louco, gostei, véi. Gostei, achei top. Pacote de Faraó. Vem o carinha também, será? Ah, não, veio a pistola. Cê é louco, mano. G18. Ah, G18 bonitinha, mano. A dourada, parece até com a dourada, né, véi? É meio dourada também. Mas top, mano, gostei. Que isso? Mais coisa, será que é o carinha, véi? Não é, não. É a prancha. Top, mano. Caraca, olha isso, mano. Sabe? Ô, tá louco, mano. Qualquer coisa eu tô achando top. Eu quero pegar esse carinha aqui, mano. Mas acho que é lá na frente, né, tropa? Olha lá, ó. É aqui na frente, 225. É lá no 225. Eu achei esse carinha top também, mano. Ai, muito legal, tropa. Muito legal. Tem umas paradas aqui pra coletar aqui no meu passe também, ó. Que eu não coleto nada. Sou esquecido. Acabo perdendo até os eventos que vem rolando. Tem aqueles eventos pra logar tal dia, pra ir lá e fazer isso, aquilo. Eu sempre esqueço. Eu entro, jogo, faço minha live e acabo esquecendo de ir no evento. Ó, já gastei, mano. 1200 diamantes. Vamos ver o que a gente consegue fazer agora, tropa. Nossa, mano. Tem um total de recargas, mano. Tem uns eventos de recarga aqui, tropa. Cê é louco, mano. Tem uns eventos de recarga, mano. Cê é doido. Tá ligado, né, tropa? Olha aí. Acabei de ganhar mais 500 dimas, mano. Que isso, ó. Tamo daquele jeito, meu parceiro. Ah, tem uns eventos de recarga, né, véi. Eventos de dimas, olha. Gastou, ganhou. Eita, meu parceiro. Já ganhei. Ó, ganhei uma calça aqui. É perma? O que é isso aqui, véi? Bloco de madeira. Ih, tô ganhando vários intenzinhos. Coletar 10 aqui também. Ó. O que é aquilo ali, tropa? Coletar isso aqui também. Isso aqui é um olho de gato. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. O que tem de bom aqui pra gente pegar? Dinheiro é poder. Ô, mano. Eu quero esse emote, véi. Eu quero esse emote. Acho que dá pra pegar esse emote, será? Vamos pegar esse emote. Esse emote é maneiro. Eu gosto. Troca de token. Eu quero... Ó, tô querendo esse gelo aqui também, véi. Então, tropa, bora pro segundo eventozinho. Cadê? Deixa eu colar aqui no food truck agora de novo. Só pra ver o que a gente pode comprar, mano. De bom, tá ligado? O que a gente pode comprar de bom aí? Deixa eu ver. O que tem de bom aí, tropa? Ih, eu nem sabia que tinha como passar pro lado aqui. Agora que eu descobri. Eu achava que era só aqui, entendeu? Tipo, clicou. Já viu o que que tinha. O que que é isso? Ah, é a Evelyn. Ah, tem bastante coisa, tropa. Tem bastante coisa. Esse emote aqui eu já tenho, mano. Por que que tá aqui? Acho que eu não posso comprar. Como é que eu vou comprar o mesmo emote duas vezes? Caraca, que 5 tickets da incubadora. Vale a pena, mano. Vou comprar. Comprei 5 tickets da incubadora. Já ganhei o cupom, tropa. Ganhei o cupom. Você conseguiu um cupom de 90% de desconto. Beleza. E agora como é que eu pego o cupom? Clica aqui. Ah! Eu usei o cupom, mano. Eu usei o cupom aqui sem querer, tropa. Meu Deus do céu. Que burro. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Podia usar... Sei lá, mano. Nem tinha visto nada aqui. Podia ter usado aqui pra pegar o pacote espírito prevendo. Aqui, aqui. Tava cheio de item maneiro. Meu Deus. Meu Deus. Ah, gaste 35 ganhou outro? Ah, então tá suave, tropa. Ah, não, mano. Pera aí. Então tá suave. Ah, vou comprar esse aqui, mano. Lobo cinza. Direto pra mochila. Beleza. Vou comprar os 3 aqui também. 3 caixinhas. Por 20. Vou comprar também. Tem como zerar a loja? Será que tem como? Não sei se eu zero a loja. Acho que eu não vou zerar a loja não, tropa. Tem coisa que eu não quero aqui, tá ligado? Tipo, skin de pet. Cavaleiro raposo eu não quero. Mochila pro indignor eu também não quero, não. Esse é muito eu já tenho. Isso aqui eu também já tenho. Então tá suave. Cara, vamos gastar 35 então pra pegar outro desconto. Vamos gastar 35 aqui? A gente usa o desconto lá naquela lojinha lá do canto. Caraca, que 5 ticket de... Da arma royale lá, ó. 223. Caixa temporada 3. Vou comprar essas 3 caixas aqui. Já ganhei mais um cupom, mano. Já vou brotar aqui, ó. Rosquinhas. Vou brotar nas rosquinhas, mano. Vamos ver o que que tem aqui. Vou usar o... Ué? Ah, tá. Ah, peguei a visão. Tem que gastar 35 aqui dentro pra usar o cupom. Ah, então de boa, tropa. De boa. Tá de boa. Vamos ver o que é alguma coisa que eu queria pra gastar aqui. 50. Só vou gastar 50 só por causa disso. Senão eu não gastaria, não. Caraca, mano. Eita, meu parceiro. Eita, meu parceiro. Você é louco, mano. Olha isso. Eu vou pegar tudo agora, mano. Vou pegar tudo. Olha isso, mano. 104 só, mano. Parede de gel, véi. Mano, o que eu mais gosto é acho que é a parede de gel, véi. O que eu mais gosto de ter, assim, véi, é a parede de gel. Apesar que eu tenho poucas. Tenho poucas paredes de gel. Mas... Mano. Ai, vou pegar, mano. Top demais, você é louco. 84, 5 dessa aqui, mano. Será que vale a pena? Não sei, mano. Ah, essa caixinha que eu vou pegar, mano. Três caixinhas. Tô quase... Isso aqui eu já tenho. Isso aqui eu já tenho. Não preciso pegar o que eu já tenho, né, tropa. Não devia nem aparecer, mano. Você é louco. Vou gastar aqui, ó. Cupom de desconto aqui também, mano. É só aqui, né. No food truck. Eu acho que eu posso gastar. Ué, por que eu posso comprar o passe de novo? 15. Vou gastar 15. O que é isso aqui, véi? Machete paredão das rimas. É bom, tropa. Será? Ah, vou pegar, mano. Vou pegar pra ter. Esse é um monte aqui, mano. Jogo perigoso. Vou pegar também. Caraca, mano. Tô gastando sem limite, véi. Vou dar uma pausa. Pô, uma bermudinha seria da hora, mano. Gostei dessa aqui. Eu não tenho bermudinha. 70. Vou pegar esses 5 tickets. Pacote de emblema 20. 168. Já, eu vou pegar também. Show, tropa. Peguei tudo que eu queria? Deixa eu ver. Acho que eu peguei tudo que eu queria. O resto eu já tenho. Quanto é que deu isso aqui? 84, 5. Aí fica complicado, né, tropa. 84, 5 só. Não, na real eu acho que vale a pena. Sim, vale a pena. Vou pegar. E esse aqui, ó. Esse carinha aqui, eu não sei se eu tenho não, mas vou pegar também. Eita, tropinha. Cê é louco, mano. Gastei quase mil dimas aqui, mano. Gastei mais... Mano, gastei 946 dimas. Se eu não me engano. Deixa eu ver. Ah, não. Gastei mais de mil. Olha lá. 570 nessa. 330 nessa aqui. E 946 nesse pacote, mano. Cê é louco, meu cria. Que que foi isso, meu parceiro? Mano, agora eu tô com muita coisa, tropa. Tô com muita coisa, velho. Deixa eu ver aqui no cofre. Caraca, tô com muita coisa nova, mano. Olha isso. Ó, pacotezinho brabo. Vou dar até o equipe rápido. Pra ver como é que fica. Aqui. Cheio de coisa nova, meu parceiro. Ó. Olha isso, mano. Ó, gostei muito dessa roupa, tropa. Gostei muito dessa roupa. Tô cheio de coisa, mano. Acabamos de gastar muito dimas aqui, mano. No food truck. Cê é louco, meu parceiro. Cê é louco, mano. Ó, food truck valeu a pena, tropa. Peguei coisa pra caramba, mano. Peguei bastante coisa. Galera, é o seguinte. Acabamos de pegar o passe... O pacote, mano. O pacote de elite ficou top demais. E pegamos várias coisas lá no food truck, mano. Eu não sabia que tinha aquela quantidade toda de itens. Mas tem muita coisa, mano. Acabei pegando bastante coisa mesmo. Finalizando mais um vídeo aqui pra vocês. Tô bonito demais. Não esquece de deixar aquele likezão. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito ainda. Compartilha esse vídeo com os seus amigos que jogam Free Fire, mano. Porque tá top demais. E ó, galera. Lembrando que eu faço live de segunda a sexta aqui no meu canal do YouTube. É... De 3 às 8 horas da noite, mano. Cola nas lives porque tá top. Tá sempre tendo um código aí pra galera. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho